Sofro mais agora, o 2, 1, 2, VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode fazer tripites e na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bomba E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripites e na minha cama